E vamos jogar offline, play offline. Uma animosidade agonizante. Insanity é loucura, mas a primeira, qual é que é? Insanidade insuperável. Insuperável. Insumontable insanity. Insanidade insuperável. Suicidal showdown. Confronto suicida. Vamos então pessoal. Vamos começar primeiro com um baby roll. Uma briga de bebê. Ele é muito mais lento aqui. Queres ver, queres usar o modo de treinamento? Aqui eu acho que está ao contrário. Eu acho que se eu pôr sim é que eu jogo. Se eu puser que não, ele não jogo. Aqui esta pergunta está mal feita. Ou a resposta é que está mal dada em relação à pergunta. Porque se eu disser que sim, eu vou jogar contra o inimigo. Mas se eu disser que não, vai jogar computador contra computador. Portanto esta filosofia aqui é um bocado esquisita. Portanto vocês aqui respondam que sim. Apesar de não haver mal treinamento nenhum. E vocês jogarem mesmo contra o computador. E não é computador contra computador. Se quiserem ver computador contra computador. É responder que não aqui nesta pergunta. Portanto eu não quero, eu quero jogar. E vou dizer que sim. E começou. Barra de espaços. Barra de espaços. Vamos lá para dentro de barra de espaços. 3 Fla. Para lutar matelar. Pronto eu vou apanhar. E quando entra o bebê pessoal. É só fazer isto. É só. Nós começamos sempre pessoal. Do lado. Lído. Quando é aquela música é... Em grande natureza. Quando é aquela música é música a vitória. Quando nós começamos. Nós começamos sempre do lado esquerdo da nossa muralha de tudo. pessoal, então o que é que eu fui fazendo, barra de espaços seta para a direita, barra de espaços, seta para a direita barra de espaços, até preencher todos os quadradinhos e as minhas rochas baterem na muralha adversária isto aqui só funcionou assim porquê pessoal, porque na dificuldade de briga de bebês ele não martela, ele não corrige a sua muralha, portanto uma questão de tempo para nós conseguirmos arranjar, isto aqui é ideal também para mostrar como funciona o martelo portanto eu agora não vou derrotá-lo, vou outra vez jogar em briga de bebês, em baby braw eu vou dizer que sim agora não vou lutar, vamos para aquilo ele lançou-me uma pedra e eu com o enter evitei que esta pedra batesse na minha olha, outra vez andei para a direita e tico 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 entre várias vezes e evite com que ele destrua a minha muralha isto aqui é uma boa olha, olha, olha pronto, eu vou deixar-lhe destruir aqui um quadrado meu para vocês verem o som que dá este é o som quando a muralha está intacta quando dá para a esquerda e para a direita quando eu parto vou deixar-lhe partir partiu, olha, olha o som de cascalho partiu, olha o som, olha esta parte de melhor está partida já não posso usar a enternela que não adianta nada agora vou partir uma das dele aqui da esquerda tudo partiu a primeiro quadrado e olha o som que dá quando nós partimos o quadrado olha aqui, olha som de cascalho mas dá um tom a dizer que está partido daquele lado já está partido agora vou partir no mesmo quadrado que um partilamento andei e partiu daquele lado rápido olha só, olha agora aqui está uma mistura de sombal parece dois sons um sobreposto sobre o outro de cascalho para além do tom significa que para além de está partido a minha muralha também está a partir da muralha dele o tom é sinal que é a dele e depois está um som sobreposto um do outro de muralha é diferente deste aqui olhem só este é mais suave não é e aquele mais intenso é uma diferença portanto vamos aqui e se eu mandar várias pedras ao mesmo tempo no mesmo quadrado com barra de espasos a velocidade a velocidade que nós partimos a muralha dele é muito mais rápida vou mostrar isso deixa ele mandar mais uma uma rocha olha só viram a velocidade que a minha rocha chegou à zona dele quando nós mandamos várias rochas no mesmo quadrado ela parte muito mais rápida a muralha já está partida olha ali deixa ele partir aqui mais três rochas mais outra letra D dá um som onde tem a próxima letra D onde tem a próxima oh livre para destruir está aqui olha aqui onde tem um quadrado dele com a muralha que pode destruir vamos aqui à esquerda vamos aqui a minha à esquerda para aqui aqui e vamos destruir aqui outra acho que é o último e agora escolha um quadrado e ganhar bom como vocês viram este homem aqui o biga de bebês ele não usa o martelo ele não se defende e realmente fica muito mais simples o jogo vamos jogar num nível um bocadinho superior birra de criança vamos a isso os dois computadores deveriam ser controlados por computadores aqui tem que ser que não não é ali tem que ser que não aqui já na briga de crianças temos que dizer que não aqui vamos 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 aqui vamos vamos Toma Ui, ui Oh, olha por cima minha Toma Ui 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 E aí, caixa Ui Ui, caixa E, ui, ui, ui Toma Ui 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 E lá ganhámos nós na veria de criança Aqui vocês já repararam que ele tanto Conserta como manda às vezes duas ou três ao mesmo tempo Torna-se muito mais complexo Será que eu consigo ganhar Em Raiva crescente Duvido muito, vamos a isso Ambos computadores devem ser Os jogadores devem ser controlados pelo computador Vamos dizer que não E vamos começar Ah Ah Tchau, tchau. . 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 Ganhei aquilo! Ganhei! Ganhei, não disse, cortei a música, mas ganhei, ganhei, ganhei. Fogo, busco outra vez, fiquei com dúvida, mas ganhei, ganhei, ganhei ele. Vou dizer que não. E agora não houve espaço para dúvidas, ganhamos! Rising Rage! Pronto pessoal, é um jogo muito interessante, acredito que isto online contra outros jogadores ainda fique mais interessante. Um título simples aqui do nosso Blast by Studios, com uma qualidade sonora bastante apreciável. É uma das coisas que o Filipe Penafal sempre nos habituou, há muita qualidade sonora. E realmente o jogo, apesar da sua simplicidade, torna-se extremamente interessante e acredito que realmente jogando online ainda se torne mais interessante. Espero que tenham gostado do tutorial, fiquem bem, um forte abraço e bora jogar!